Salve, salve galera do Central GQs! Antes de tudo... Eu sei que vai chover comentários aí, falando... Soberanos, três títulos mundiais, o único time do Brasil a ter três títulos mundiais, tá? Então... Vamos lá, vamos começar então. Separei dois materiais para review, dois materiais inclusive que são lançamentos aí que vocês vão achar em banco. Espero postar esse vídeo, não demorar muito para postar para vocês não perder a oportunidade de eventualmente comprarem em banco ou no site da Liga HQ que é parceiro no canal. Vamos começar falando então, Wolverine Max, o protetor, uma publicação da editora Panini, capa cartonada, papel LWC, ao preço de R$16,90, compila as edições 6 a 10 de Wolverine Max, e são 116 páginas. É um material bacana com preço razoável. Com relação a essa história aqui, ela é boa, ela não é uma história boa... Bom, vamos começar. Esse encadernado, primeira coisa, ele seria o equivalente ao Wolverine Max número 2. Tem o Wolverine Max 1 que saiu, esse seria o 2. Eles são meio que independentes, você consegue comprar o 1 sem se preocupar em comprar o 2, pode comprar o 3 depois, ou comprar o 2 sem ter lido o 1. Então não tem uma relação de interdependência entre as histórias, apesar de ela ser mais ou menos uma sequência, mas eles são arcos fechados. Inclusive, aqui são dois arcos fechados que tem dentro dessa história, uma dá o nome ao título, que é o protetor, e a outra se chama Um Longo Caminho. Ambas as histórias escritas pelo Jason Star. Eu gostei bastante desse encadernado aqui, não é a melhor coisa do Wolverine, mas eu considero, do que eu li da mensal da Marvel Now, que está saindo do personagem, eu considero melhor. Por quê? Porque a gente está... eu estou com um pouco o saco cheio do Wolverine, daquele Wolverine super heróico, sabe? O cara é unipresente, está em tudo que é grupo, está toda hora enfrentando vilões, alguma coisa meio requentada do personagem, sempre aquela mesma coisa, aquela mesma coisa. E aqui eu acho que tem um resgate bacana do que ele envolveria dos primórdios, quando o Wolverine era escrito pelo Chris Claremont, pelo Frank Miller, pelo Larry Hama, salvo engano, aquele roteirista que escreveu o Wolverine por muito tempo, onde o Wolverine já era um personagem mais solitário, tipo um lobo solitário, um cara fodão, mas que atuava sozinho. Eu diria até que ele teria um pé mais na realidade. Não é aquele tipo de história onde o Wolverine é atacado por uma bomba atômica, ele explode, fica só nos ossos, e na página seguinte ele volta como se nada tivesse acontecido já todo recuperado. Aqui não, a gente tem um Wolverine que se ele vai enfrentar uma quadrilha, uma quadrilha armada, galera com metralhadora, com armas de grossos calibres e tal, ele vai sofrer, cara, ele não vai falar, atire aí que está tudo beleza. Não, ele pode inclusive ser derrotado, obviamente que ele não vai morrer, mas ele vai voltar depois, voltar mais puto, o que é bacana também, mas não é aquela coisa que ele leva, fica praticamente no osso e de repente volta como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Então a gente tem o Wolverine ali, um mero super heróico e mais, entre aspas, realista. Nessa primeira história, o Protetor, o Wolverine conhece uma garota, ele está aqui na Califórnia, e essa garota contrata ele para ser motorista dela e tal. E o Wolverine acaba sendo uma espécie de segurança. E nessa trama tem uma relação bem legal, meio de atração, de repelir um ao outro, meio um desconfiado do outro, como é que é isso, porque eles não falam os nomes verdadeiros um para o outro, então tem uma relação um pouco conturbada aí, apesar de você sentir que tem uma espécie, uma certa atração ali entre os dois personagens e uma certa afinidade. E a trama se desenrola, ela sendo uma atriz, mas não é bem uma atriz, e ele descobre algumas coisas em relação ao que ela faz, e tenta proteger ela, e depois ele meio que fica um pouco decepcionado com o que ele descobre, e tem toda uma relação até com uma espécie de máfia que ele vai enfrentar dentro dessa história. Eu não posso falar demais, porque senão eu vou acabar soltando spoilers. Eu quase soltei, meio me segurei aqui. Esse é o primeiro arco. Em relação à segunda história, o Wolverine se depara com um personagem, uma figura desconhecida, pelo menos desconhecida para ele, porque esse senhor, um senhor mais de idade, ele demonstra conhecer o Wolverine. E o Wolverine fica, opa, peraí cara, como que você me conhece e eu não conheço você? Então a história vai se focar mais ou menos nessa tentativa do Wolverine arrancar respostas desse personagem que diz conhecê-lo, e é um personagem que parece ser um cara muito bonzinho, um cara tranquilo, mas não é exatamente isso. E vai rolar um pouco de sangueira dentro dessa história. Eu também não posso falar muito, como se eles são 116 páginas, dois arcos, eu não posso falar demais, porque senão eu vou acabar soltando spoilers. De qualquer forma, eu dou uma nota 7,5 para esse encadernado, eu diria que vale a pena ser adquirido, é uma boa aquisição, apesar que 116 páginas no preço de R$16,90 está um pouquinho carinho, eu acho que poderia custar R$14,90, acho que estaria um preço bem pago. De qualquer forma, para quem é fã do Wolverine, eu diria que é até indispensável, mas para quem não é fã, pode deixar passar, vai pesar do seu orçamento. Outro material, galera, que eu separei para falar para vocês é esse aqui, Assassination Classroom, o volume 1 da editora Panini, ao preço de R$11,90, papel jornal, basicamente aquele padrão de mangá, é escrito pelo Yusei Matsui. Em relação a essa história, caras, eu achei ela estranha, mas ao mesmo tempo eu gostei, mas eu não sei o que esperar dela, apesar de ter ficado curioso, meio que uma contradição ambulante aí, porque, como eu falei, é estranha, mas eu gostei, tenho dúvidas se vai ser bom, mas fiquei curioso para saber a continuidade da série. Qual que é o mote disso aqui, cara? A gente tem esse personagem aqui que vocês estão vendo no rosto, esse smile, que é uma mistura de smile com polvo. É, exatamente, é um bicho estranho e ele é um professor. Já começa ele como professor, dando aula para diversos alunos na classe E, alguma coisa. E essa classe é classe de alunos excluídos, você vai descobrir isso na história. Esses alunos são alunos que são alunos problemas, ou alunos que não atingem, não conseguem atingir a nota de determinadas escolas e são enviadas para essa classe de excluídos aí. Acontece que esse ser, que é um professor, que na verdade não tem nome, ele fala que ele não tem nome, ele está ameaçando destruir a Terra dentro de um ano. E ele fez um acordo com o governo japonês de lecionar ali e não afetar, não poder matar nenhum dos alunos que estão estudando, que são alunos dele, que estão estudando naquela classe. Ele, inclusive, tem que proteger esses alunos. No entanto, ele dá a possibilidade desses alunos, somente esses alunos, tentarem matar ele. E nada afeta ele. Você pode jogar o que você quiser, uma bomba atômica que não vai afetar ele. No entanto, ele é vulnerável a plástico. E tem outros tipos de fraquezas que a Shiota, o Shiota, ele anota ali, fica anotando. Inclusive esse Shiota parece uma menina, é sério mesmo, o desenho, o design dele parece uma menina. Eu até falo, mas cara, é menino ou menina? Porque de vez em quando, os desenhos japoneses ficam aquela coisa meio assexuada do personagem, meio andrógeno. Enfim, esse Shiota anota essas fraquezas, ele só observa. Enquanto os outros alunos ficam tentando matar o professor durante a aula, é estranho, cara. Estou falando para vocês, é uma coisa muito estranha. Ficam tentando matar o professor e não conseguem porque esse professor tem uma velocidade de match 20. Seria 20 vezes a velocidade do som. Então ele sai pela sala, a galera dá tiro e ninguém consegue acertar ele. Com facas, a galera fica tentando matar o professor e ele não consegue. Porque esse professor, como eu falei, ele ameaçou destruir a lua, destruiu a terra e destruiu a lua. Ele fez um rombo na lua e deixou a lua na forma da lua crescente. Então você vê que ele é muito, realmente muito poderoso. Já tentaram acabar com ele e não conseguiram. E tem um mistério ainda de exatamente por que ele está lecionando, por que exatamente aquela turma. De qualquer forma ele não pode afetar esses alunos e esses alunos podem tentar matar ele. E ele é vulnerável a plástico e tem outras fraquezas, que eu não vou mencionar para não perder tanto a graça, para quem quiser comprar o mangá, que o Shinota vai anotando. E tem um outro personagem, só deixa eu lembrar o nome dele aqui, que é o Akabani. Que exatamente esse personagem, ele estava suspenso e ele surge meio que no meio da história. E eu achei que antes dele surgir a história estava um pouco morna. Uma história que era engraçadinha, era um pouco curiosa, mas não pegou no tranco, vamos dizer assim. Aí surge esse personagem, que é um cara mais doidão, assim, é um rebelde. E ele tem ótimas sacadas e tentativas de matar o professor. E ele vai desenvolvendo essas tentativas, enquanto o Shinota só vai lá e vai anotando a sua aqueza. Ele não faz nada, é um cara mais pensativo, é um cara mais quieto, mais recluso. E o outro não, o outro já é um cara que é mais corajoso, ele já investe mais, ele provoca o professor, ele fica testando o professor. E então toda a série se baseia basicamente nessa relação dos alunos tentando matar o professor. Mas obviamente a trama também depois ela vai abrir um pouco mais, mas eu não quero soltar spoilers. Inclusive veio um outro professor humano, normal, especializado em artes, ele é treinado pelo exército, para poder também treinar os alunos. Vai ser o professor de educação física. Então, galerinha, esse é basicamente o resumo da história. Vocês podem analisar que é uma história um pouco diferente, realmente bem diferente. E me deixou curioso, sabe? Eu gostei, mas eu sei que ela é uma história estranha. E eu vou continuar comprando, vou continuar comprando, eu sei que foram 10 volumes lançados no Japão. Eu me confundi no vídeo de aquisições, eu falei, ó, são 10 volumes fechados, já acabou. Não, não, foram lançados 10 volumes e a série continua. E disse que como ela é uma série muito famosa, provavelmente ela vai continuar por muito tempo, o que pra mim não é muito bom. Eu gosto de séries um pouco mais curtas, pode até durar, sei lá, 20, 30 volumes, mas ok, uma série com início, meio e fim. Ok, galerinha? Que nota que eu dou pra esse mangá aqui? Eu dou uma nota 8 pra esse mangá, ele me deixou curioso e vai me levar a comprar a segunda edição. Então, galerinha, é isso daí. Curta o vídeo, compartilhe, inclusive digam o que vocês acharam dessas histórias, caso vocês tenham lido elas. Ok, galerinha? Um abraço pra vocês e até mais. E aí E aí E aí Obrigado.